Estamos na videoaula 714, base mancal com nervuras, Autodesk Fusion, mais um modelo para treinarmos. Aqui está a nossa peça em perspectiva e suas medidas básicas em 2D. Vamos aqui em novo projeto, o New Design. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar esquete, plano XZ, um círculo de 90, ou ative aqui o digite a letra C, 200. Novamente aqui, digite a letra T, ou selecione aqui o ícone recortar. 150T, de trim, OK. Extrusão, selecione aqui, menos 20. Nesta face, criar esboço, um círculo de 140. Em criar, projetar, vou projetar esta linha, ou digite a letra P, selecione aqui e dê OK. Extrusão, selecione 15, e dê OK. Modificar, chanfro. Um chanfro aqui, outro aqui, vamos girar. E selecione 2. 2 por 45 graus. Nesta face, botão direito, criar esboço. Vamos aqui, em retângulo, por 2 pontos. 70, também 70. 100 milímetros. Alinhamento vertical horizontal deste ponto com este. OK. Extrusão, selecione aqui e aqui, digite 100. Arredondamento, selecione as arestas. Digite 50. Arredondamento. Colocar 10 milímetros. Ok. Aqui, vou colocar 5. Ok. Nesta face, botão direito, criar esboço. Eu vou ativar aqui, linha de construção. Tudo que eu fizer na tela, vai sair linha de construção. 165. Fazer uma linha aqui. Outra linha aqui de referência. Uma linha daqui para cá. Eu vou dar um tab e vou digitar 45 graus. Agora, vamos aqui em espelhamento. Seleciono esta linha. Selecionar linha de espelhamento. Selecione aqui e dê OK. Ok. Uma linha para cá. Dê um tab. Agora, eu quero 20 graus. Novamente, espelhamento. Selecione aqui. Selecione linha de espelhamento. Vai ser esta. E dê OK. Agora, vamos no comando ponto. É outra forma de fazer furação. Porque os furos não são simétricos. Pego esta intersecção. Esta. O ponto é o caminho da broca. Concluir esboço. Furo. Furo. Selecione rebaixamento. Aqui, posso deixar 60. 20. Por 2. Por 14. Agora, vamos selecionando aqui. E vamos dar OK. Novamente, furo. Selecione esta face. E selecione aqui esta aresta. Ele vai centralizar no centro do raio. Aqui, eu vou puxar até estourar. Essa medida aqui é 60. Dez de profundidade. Por 30. E dê OK. Vamos aqui em criar. Vamos aqui em criar. Espelhar. Selecione operações. Selecione o último furo aqui na árvore. Plano de simetria vai ser este. E dê OK. Selecione plano com deslocamento. Vou selecionar este plano. Menos 60. Criamos um plano paralelo aqui. Neste plano, botão direito, criar esboço. Selecione criar. Projetar. Vou projetar esta linha. Vou dar OK. Vou fazer uma linha. Assim. Vou tangenciar aqui. Vou dar um ângulo aqui. Um ângulo de 40 graus. Aqui não precisa encostar. Que é a mesma. Daqui para cá vai ser 50. Concluir esboço. Em criar. Vamos aqui no comando. Nervura ou RIB. Selecione aqui. Espessura 10. Muito bacana. Já aceitou. E dê OK. Arredondamento aqui. Digite 5. E dê OK. Novamente em criar. Espelhar. Operações. Selecione aqui. A nervura. E também o raio. Plano de simetria. Vai ser este plano. OK. Desative a origem. Vamos fechar. E dê OK. Aplique material. Ou uma aparência. Vou aplicar a aparência. Aço inox acetinado. É só pegar aqui. Puxar. Aqui seria escovado. Né. Nunca utilizei. E pulido. E assim finalizamos mais uma videoaula aqui no software Autodesk Fusion. Mais um modelo para treinarmos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. E aí Obrigado.